Nas últimas 24 horas a situação escalou exorbitantemente. Nós começamos o dia com aquela resposta do Elon Musk perguntando para o Alexandre de Moraes por que ele estava censurando tanto o Brasil. Isso levantou, deixou ele aguçado na sua curiosidade, ele foi pesquisar o que estava acontecendo e aparentemente ele teve acesso aos Twitter Files Brasil, a troca de e-mails que aconteceu entre 2020 e 2022 com membros do Twitter, na época que não era o Elon Musk ainda, onde eles reclamavam da perseguição, da violação dos direitos humanos, direitos de liberdade de expressão, ilegalidades acontecendo constantemente, intimidação por parte do Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, o Elon Musk agora acabou de soltar três tweets falando sobre o que está acontecendo no Brasil. Na primeira perguntando para o Alexandre de Moraes por que ele está fazendo isso, por que você está fazendo isso, Alexandre de Moraes? Na segunda levantando a situação do Twitter Files. E na terceira é essa que vocês estão vendo agora. Dá uma olhada. Aparentemente o Elon Musk comprou essa briga. Hoje o nome do Alexandre de Moraes foi o nome mais citado no Twitter dos Estados Unidos, mas não de forma elogiosa, mas sim de forma pejorativa. Perguntando por que a liberdade de expressão no Brasil está sendo tão constantemente atacada por um único juiz da nossa Suprema Corte. Agora, embora a imprensa brasileira faça um trabalho excepcional para passar pano e esconder o que está acontecendo, essa ditadura no Brasil, nós estamos vendo que o mundo inteiro já está reconhecendo que a situação no Brasil é sim preocupante. E eu estou falando até mesmo de pessoas que são ali de esquerda ou centro-esquerda estão percebendo que o que está acontecendo aqui não condiz com direitos fundamentais, liberdade de expressão, a liberdade política, a liberdade de convicção política. No Brasil nós não temos isso mais. O que está acontecendo é que o Alexandre de Moraes está perseguindo e mandando prender pessoas que ele considera como sendo antidemocráticas da sua cabeça. Pessoas que ele não concorda com a opinião política ou pessoas que ele tem alguma rixa pessoal. Nós temos aí, nós estamos indo para a Europa agora para divulgar ainda mais o que está acontecendo no Brasil. Elon Musk, muitíssimo obrigado pelo que você está fazendo. a gente precisava disso realmente, está claro. Ele comprou a briga, como vocês viram no texto, ele está dizendo que embora o Twitter no Brasil possa ser completamente desmonetizado, ele vai resgatar todas as contas que foram banidas, banidas sem explicação, sem um objeto claro de violação da política, simplesmente banidas por ordem judicial. Isso é ilegal. Banir uma pessoa de poder falar das plataformas, das redes sociais, sem explicar o porquê. Isso é ilegal. Isso vai contra o marco civil da internet. Chamou a atenção do Elon Musk. Eu acho que o Elon Musk sabe que agora, se ele não fizer algo, com certeza o Brasil vai virar uma ditadura. Ele é apenas um empresário nos Estados Unidos, mas ele tem uma voz que o mundo inteiro escuta. Não tem uma pessoa no mundo agora que tem acesso à internet que não está sabendo da censura, das violações de direitos fundamentais que estão acontecendo no Brasil. Durante as eleições presidenciais de 2022, todas as minhas contas, Instagram, Facebook e Twitter, foram bloqueadas por ordem judicial e até hoje meus advogados não tiveram acesso ao processo. Na época eu tinha acabado de ser eleito o deputado mais votado do Brasil e minhas redes tinham alto engajamento. Bem naquele momento, fiquei sem redes sociais. Houve protestos em Nova Iorque e as pessoas carregavam cartazes mostrando o que estava acontecendo no Brasil. Assim como eu, vários jornalistas, influenciadores e até políticos no Brasil sofreram censura e multas inclusive em escalas maiores e piores do que a minha situação. Espero que Elon Musk tenha iniciado algo histórico, a retomada da liberdade em nosso país. Tchau! Tchau!